E tem duas, né? Uma ele pergunta sobre você, vamos olhar primeiro daqui, ó. Uma pergunta, qual o maior desafio, o positivo ou o negativo ali, que a Dani teve através do conhecimento do Tantra? É, um ponto positivo, que são vários, com certeza você está inserida nisso. E o que você já teve de embate, coisa negativa, com relação ao Tantra? Já aconteceu alguma coisa negativa? De experiência, será que ele está querendo dizer? Pode ser de experiência sua, como a, vamos dizer ali, a pessoa que está recebendo a terapia, ou também como terapeuta? Eu acho que o maior desafio para nós mulheres é o homem desvinculado. Levar a sério, que ali não vai sair um... É, tipo assim, os pedidos que a gente acaba ouvindo. Sério? Sim, tem, não tem como, porque a pessoa, o homem dificilmente ele vai procurar para a terapia. Ele vai procurar para sentir. E aí ele perde a barreira um pouco. E ele chega ali no momento, ele está, e aí ele tem um não, ele já tem, então ele vai tentar, né? Mas assim, para mim no começo foi bem desafiador, mas depois, para mim, hoje em dia é natural. O que você faz? O cara está lá, baby, bê, você está fazendo uma série. A cara, sei lá, o time do Dani é Dani. Poxa, não tem como, vamos, deita aqui, vamos ver aqui. Você fala o que para o cara? Não, isso aqui é um bagulho sério, eu mando o cara chispar. Eu, às vezes, dou risada e falo, não, não é assim, não funciona dessa forma, você está aqui para sentir o seu corpo, né? Não existe a troca, a gente já conversou, então assim, eu levo, hoje eu levo na esportiva. Não é perigoso, de certa forma? Olha, não é, sabe por quê? A manipulação da energia. Não, mas eu estou falando perigoso, não, perigoso pelo... Por um doente, gente. É, por um pirocão na cabeça. Então, mas eu acho que é isso, assim, você vai sentir a pessoa ali. E de repente, se eu sentir que a pessoa é uma pessoa que está focada nisso, eu não vou nem para massagem íntima, eu só fico no sensitivo. Ótimo, entendi. Entendeu? Então, assim, é muito da manipulação da energia. E aí, eu ouço muita gente falar assim, né, terapeutas, principalmente mulheres, ah, a gente está fazendo a massagem, a gente não pode sentir. Ou o terapeuta homem falando, gente, não tem, é impossível você fazer uma massagem e não sentir nada. Você tem que sentir porque é uma troca de energia que está acontecendo. Ele até pergunta da troca de energia aqui depois, eu acho, né? Do vampirismo. É uma troca de energia que está acontecendo. Então, tem toda uma preparação minha para que eu também não seja sugada de uma forma que... Eu vou entregar muito de mim ali e eu vou receber da pessoa. Então, tem toda essa troca. Então, assim, se eu percebo que a pessoa está numa outra energia, numa outra vibração, eu vou bloquear. Certo. E aí, a pessoa não vai sentir, né? Mas, chulamente falando, chulamente falando, assim, existe pacientes que estão ali e sentem ali o tesão na hora da massagem. Sim, sim. O terapeuta, ele pode também sentir esse tesão? Então, era isso que eu estava falando. É necessário ele sentir esse tesão? A princípio, quando você começa a adentrar esse mundo, não, você não pode sentir. Mas é impossível porque você está trabalhando, primeiro, com uma energia muito poderosa. E aí, se eu não sinto, eu não consigo transmitir a minha energia para você, porque eu estou falando a troca da energia. Então, assim, o que eu sinto, eu sinto sim. Só que é diferente de algo sexual. O que eu sinto não é a vontade de transar com você, por exemplo. Eu sinto a energia fluindo, eu sinto aquela coisa trabalhando, eu respiro, eu faço as minhas respirações para eu jogar essa energia para a pessoa e receber de volta, né? Então, assim, tem a troca da energia. Então, aí é onde está. Eu jogo a minha energia para a pessoa. Dependendo de como ela devolve para mim, é como eu vou devolver para ela de novo. Se eu percebo que é uma energia totalmente desfocada daquilo que está acontecendo, que é uma energia voltada muito para o sexual, enfim, eu vou mandar de um outro jeito. Então, a pessoa vai receber de um outro jeito. Então, eu acho que questão de abuso, de ser perigoso, não vai acontecer porque a pessoa vai sentir o que ela está recebendo de mim. E aí, a partir daquele momento, ela vai se travar, entendeu? Então, assim, ah, eu vou fazer uma massagem no Lingam, que é o nome do órgão genital masculino, ali no sânscrito, e não vou sentir nada. Meu, é impossível você não sentir nada. Porque você está trabalhando com uma energia que é uma energia sexual, de criatividade, de criação, e poderosa, e exatamente. É verdade. E aí, tem toda essa troca da energia. Então, quem fala que faz massagem inocente e... Está mentindo. É. Porque... Alguma coisa sente. Tem que sentir, porque você também tem que fazer essa troca, né? Mas a minha vontade, quando eu estou fazendo a massagem, não é de transar com o cara. É totalmente diferente. É de entregar mais de mim, para que aquilo seja diferente para ele. Então, tem gente que termina lá, com o corpo lá todo assim, pensando... O que está acontecendo? É a sua energia, é o seu corpo, né? Eu tenho só a ferramenta que faça você chegar nisso. Essa pessoa que nunca teve esse momento ali, que está toda se tremendo ali, provavelmente ela nunca passou por aquilo ali. Como que vai explicar para a pessoa o que ela está sentindo ali? É um negócio que é... É... A gente... A explicação mais... O que é isso, né? A explicação mais óbvia é a energia, né? A energia do seu corpo, que foi trabalhada. E eu atendi esses dias um senhor de 75 anos. Caraca! E ele estava há dois anos separado. Ou... A esposa dele morreu fazia dois anos e ele não tinha movimentação nenhuma da energia. E na hora da massagem, uma outra coisa que o Tantra desconstrói, que além da ejaculação que a gente falou, é a questão do homem sentir prazer com o pênis ereto. Que não é verdade. Ele pode sentir prazer com o pênis flácido. E esse senhor, ele não tinha ereção. E ele achou que não ia acontecer nada. E a gente fazendo a massagem, a sensitiva e tal, quando... Não tinha ereção, mas a gente continuou manipulando. E ele chegou num ápice que ele falou, meu, eu achei que eu ia morrer. Ao mesmo tempo, eu achei que eu ia viver. Eu falei, então, tem vida pulsando aí dentro. Então, assim, por conta do luto e tudo mais, ele deixou de pulsar a vida. E ainda brinquei com ele e falei assim, olha só a vantagem de tudo isso. Você não precisa nem pagar um jantar, hein? É só você vir aqui manipular a energia. Então, ele saiu assim... Não, ele falou que ele englozou de uma mole. É assim que eu falei. Não, ele disse, sim. Foi isso, não? Sim. É isso, por quê? Sim, é isso. Mas, assim, o vibrar do corpo dele, o que ele sentiu e eu ouvi dele... Dois anos. Dois anos sem nada. E aí, ele falou assim, meu, eu nunca senti isso na vida. Então, você proporcionar algo pra uma pessoa que desconstruir todo um... 75 anos, né? 75? 75 anos. 75, desconstruir e mostrar pra ele que o corpo dele pode sentir que ele tá vivo, que tem energia de vida pulsando dentro dele, é muito incrível. Não tenho o que dizer, né? É, porque você acaba... Às vezes, você já tá me entregue ali, né? A pessoa já tá me entregue ali, né? É, exatamente. Um sentido, ó, você tá vivo, porra.